A Dimensão Alternativa é uma das maiores lojas do Brasil e está sempre apoiando o nosso canal. Então entre no site deles e compre as cartas avulsas que você precisa por um ótimo preço. Também acompanhe no site as pré-vendas e futuros lançamentos. Você também encontra acessórios e produtos selados de Yu-Gi-Oh! e outros card games. Então entre no site dimensãoalternativa.com.br ou pegue o link na descrição deste vídeo. E boas compras! Salve, salve molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. Faz tempo que eu não gravo vídeo assim, inclusive queria agradecer a todo mundo que cola. Todo mundo que está colando, tá? Estou muito feliz com a evolução do canal. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Fico muito feliz de ver vocês chegando nas lives. Muita gente nova chegando, né? Conhecendo o canal agora. Se inscrevendo, curtindo os vídeos, ajudando a gente de todo jeito que vocês sempre ajudam, né? Comprando na MyP, participando dos campeonatos que a gente organiza. Inclusive a gente sempre faz campeonatos, né? Quem quiser participar, entra aí. Está na descrição todas as coisas para o canal. Tem Discord do canal, tem grupo de Whats, grupo de torneio. Tem todas as coisas na descrição. Então muito obrigado a todo mundo que cola e ajuda a gente sempre. Fico muito feliz com tudo isso. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês do sorteio de 6 mil inscritos, né? Muita gente sempre me pede para fazer sorteio e tudo mais. E a gente fazia bastante antes, né? A gente não sei nem porquê. A gente deu uma parada de fazer esses tempos. E o canal cresceu bastante, então eu acho nada mais justo, né? Do que fazer um sorteio para agradecer todo esse carinho de vocês, toda a ajuda que vocês dão aqui para o canal. E vai ser o sorteio de 6 mil inscritos. A gente está próximo disso já. A gente passou agora dos 5 mil. Já estamos com 5 mil e 500, se eu não me engano. Então, da hora demais ver esse crescimento do canal, né? Ver tudo isso que está acontecendo. E falar para vocês. Então o sorteio vai ser de 6 mil inscritos. Assim que a gente bater os 6 mil inscritos, já vou realizar o sorteio para vocês. Naquele mesmo padrão que a gente fazia antigamente. A gente já fez vários sorteios aqui no canal, para quem está chegando agora, né? Muita gente não sabe. Mas a gente já fez vários sorteios aqui no canal. A gente sempre faz sorteios muito bons, por sinal, né? Os sorteios, eles são, tipo, de coisas muito boas. A gente já fez sorteio de combo de galaxiais, coisa de 80 contos. Já fez sorteio de edge, já fez sorteio de estrutural, de várias coisas. Então, acho que é sempre sorteios bem legais. E aí, para participar, vai ser a mesma coisa. Quando for rolar o sorteio, eu vou trazer um vídeo explicando. Então, peço para vocês que assistam o vídeo, tá bom? Quando eu trouxer o vídeo, sorteio oficial de 6 mil inscritos, pá. Assistam o vídeo inteiro. Peguem as informações, o que vai precisar fazer. É sempre coisa bem simples, é bem fácil para todo mundo participar. Coisa de marcar amigo em comentário, do YouTube mesmo, só. Só trazer uma pessoa nova para o canal. Isso daí sempre ajuda muito quando vocês fazem, né? Que nem a gente vai estar com 6 mil inscritos. Se cada pessoa trouxer uma pessoa, a gente dobra isso. A gente vai para 12 mil, tipo, em uma semana. Entendeu? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Espero que vocês gostem desse sorteio. Se eu ver que vocês gostaram, que vocês curtiram, né? Da gente fazer isso, eu faço mais vezes. Eu ainda não sei o que eu vou sortear, tá bom? Vou deixar essa parte meio aberta ainda. A gente vai pensando junto. Eu vou vendo com vocês em live o que vocês gostam. Se vocês estão afim de algum estrutural. A gente pode ver se a gente espera também, caso seja do interesse de vocês. O próximo estrutural que vai ser lançado, do Albas, né? Vai ser lançado, acho que em março agora. Então, se a gente chegar próximo dessa data aí, posso ver de sortear para vocês o estrutural do Albas, que é bem maneiro. Posso ver se eu consigo um Cyber Strike também, tá bom? E, é que nem eu falei. Se vocês curtirem isso e eu for vendo que vai dando certo, que vai dando um resultado legal para o canal, a gente faz muito mais vezes, beleza? Então, conto sempre aí com vocês. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu vou fazer um vídeo, já faz tempo que eu não faço, respondendo as perguntas de vocês, né? Curiosidades, dúvidas, o que você quiser saber sobre a minha vida, sobre o canal, sobre mim. Qualquer coisa que você quiser perguntar, pode deixar nos comentários. Então, se você tiver alguma curiosidade, vai nos comentários desse vídeo aqui, tá bom? Desse vídeo aqui, não adianta comentar em outro, porque eu vou filtrar e selecionar só as perguntas desse vídeo aqui. Então, toda pergunta que tiver nesse vídeo, eu vou responder em um outro vídeo, você vai aparecer aqui no canal, tá bom? Então, se você quiser aparecer, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma curiosidade, então deixe seus comentários nesse vídeo, tá bom? Me diz o que você acha do sorteio, faça suas perguntas aí, que eu vou tentar responder em vídeo. Todo mundo que deixar o comentário nesse daqui, beleza? E, gente, brigadão, de coração mesmo, tô muito feliz com tudo que tem acontecido. Agradeço vocês por toda a ajuda, por estarem colando nas lives, tá bom? Espero que continuem colando, que continuem gostando dos jogos. A gente tá fazendo bastante Remote Duo, eu vou começar a fazer uns jogos diferentes de vez em quando também, pra gente dar uma variada. A gente tem feito muita live de Yu-Gi-Oh! Muitas horas de live, então é legal dar uma variada também. Aqui no YouTube, talvez, eu não faça outros jogos, mas se você quiser, segue a gente na Twitch, tá bom? Quando não tiver live aqui, eu tô lá. E muitas vezes, quase todos os dias, tô em live nos dois. Então, acho que é da hora pra vocês colarem sempre também com a gente, demorou? Se você puder, é claro, quiser cartinha, compra com a gente, tá bom? A gente tem a nossa página da MyPicard, você vai tá dando um suporte muito grande aqui pro canal, vai tá ajudando a gente a conseguir manter, fazer vídeos e tudo mais pra vocês, tá bom? Todo dinheiro que vocês ajudam aqui no canal é revestido aqui no canal, então todo dinheiro volta, basicamente, pra melhorar as coisas aqui pra vocês, né? Então, fico muito feliz de ver que vocês realmente ajudam. Comprem com a gente no MyPic, sigam a gente no Twitch, entrem nos grupos de WhatsApp, entrem em todo lugar, tá bom? Sigam a gente mesmo, acompanhem sempre e fico muito feliz por tudo, beleza? Obrigadão, gente. Continuem colando, tamo junto, até o próximo vídeo e fiquem ligados aí no sorteio, beleza? É nóis e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho